Olá, amigas e amigas! Começamos mais um vlog com esse carro cheio de mulher linda. Tem que ver essa excursão de escola. Flavinho tá aqui, nosso motorista. Nosso motorista. A gente tá na Apple, agora comprar um iPhone novo. Vou mostrar os preços pra vocês. E mostrar algumas coisinhas lá. Bora com a gente, que a gente tá indo lá no Flor da Mal. Aqui no Flor da Mal tem várias lojas. Uma das lojas que eu gosto muito é a Charlotte Russe. Que é onde eu mais compro o salto barato. Os saltos são, tipo assim, 15 dólares. Ó, já tem um monte aqui na porta. Depois que entrar na Apple, eu mostro pra todo mundo aqui. Pra vocês verem. Ó, esses daqui não tão tão bonitos. Mas tem umas variedades muito bonitas lá dentro. Isso aqui é fila de espera pra comprar? Eu acho que é fila pra comprar isso aqui. O iPhone 11. Já que tem que esperar. Tem que pegar fila? Tem que pegar fila, né? Fila, fila? É, tem que ir na fila. Então na fila, senão a gente vai gastar e não vai conseguir nunca. Eu acho que eu não sei o que acontece. Acho que isso é uma merda. Porque todo mundo tá comprando iPhone. Ai, Mica, não preste peça, não preste peça pra gente pular a fila. Meu Senhor amado. Vou mostrar agora pra vocês ali, ó. Os iPhones estão todos aqui. Vamos lá. O pessoal quer saber o preço aqui em Orlando do 11 Pro Max. De R$64,00 e pouco. Esse é qual? Esse aqui é o Pro Max, né? Você quer saber, mas você quer saber quanto que tá por capacidade, não é isso? Isso, vamos lá. E aí, ó. Pagou ali, ó. Ó, R$64,00, R$1.100,00, R$256,00, R$1.200,00, tá. Esse é o Pro Max, esse é o maior de todos. Sim, R$100,00 a menos disso aqui, você leva o menor. Que é o Pro normal. Então abre aí os valores pra eu mostrar pro pessoal. Aí, ó. R$104,00, R$1.000,00, R$256,00, R$1.150,00 que é o que eu vou comprar. E R$512,00, R$1.400,00. E o 11 normal tá quanto? Esse aqui, ó. O que muda é a câmera. Não, a câmera, acabei de falar pra amiga aqui, ó. É. Muda tá desse, do 11 Pro pro 11 é o seguinte, cara, o 11 é o custo-benefício, então eles tentaram baratear todas as formas pra conseguir botar um preço mais barato. O Pro tem tudo de melhor do que tem pra oferecer agora, ou seja, no Pro tem um processador melhor, uma tela melhor, um acabamento melhor, uma bateria melhor, CPU melhor, eu acho que é isso. Mas no 11 o preço tá melhor, né, porque olha aqui, tá R$700,00, R$74,00, R$749,00, R$128,00, R$849,00 e R$849,00, R$256,00. O que muda mais também é a parte da câmera, essa aqui é duas bocas de fogão e essa aqui é três. Escolhido, iPhone 11 Pro normal, R$256,00. Pra quem não lembra o preço, vou mostrar agora de novo. R$1.150,00, mas a taxa de 7% vai pra R$1.200,00. Adorei esse. Deixa eu te falar uma coisa, olha o que eu trouxe aqui. Vocês vão perguntar, pão, o que você vai fazer com seu celular novo? Com seu celular que você já tem, o iPhone X. Eu perguntei aqui quanto que eles pagavam se eu desse esse e dessa diferença, né, eles pagam R$400,00 só. R$1.600,00, esse celular vale R$3,50,00. Eu parei que eu não ia vender, que eu não ia trocar. Porque aqui na Apple eles fazem a troca, da Mari eles pagaram R$500,00. Porque o dela é maior que o meu, né, o dela é XS Max. Mas mesmo assim é muito pouco. Estou preferida tudo em dólar mesmo. Outra coisa muito útil pra quem tem câmera, cartão de memória, não é esse. É esse daqui, que você põe o SD, tem a sua câmera aqui, o cartão de memória, e você passa tudo direto pro celular do iPhone, né. Tá R$30,00. Tá R$120,00, acho que eu vou levar um desse também. Porque assim, é absurdamente indispensável isso daqui quando você quer passar alguma foto, ou quando você tá em algum evento, o fotógrafo tira uma foto suíva, ele fala assim, eu não tenho Wi-Fi pra passar. Eu vou tirar esse aqui do bolso e falar assim, olha aqui o que eu tenho. Então eu vou levar um desse. Isso aqui eu comprei ano retrasado, que é pra carregar o celular. Eu acho que é esse daqui, é. Se não for esse, é parecido. Me arrependi muito. Esquenta muito o celular e não carrega nada. Se vocês tem um desse, comenta aí pra eu saber. 2, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pro iPhone, 200 pro resto da viagem inteira. Eu vou mostrar pra vocês quanto é que eu tenho. Eu não tenho mais um, não vou nem mostrar porque eu só tenho real, eu não tenho uma rundola. O Flávio gastou tudo no iPhone dele. Aí eu vou te enxergar que me empresta, Flávio, que vergonha. O Flávio faz a última hora, ele nunca pede isso nada a ser antes. O que você quer dizer sobre essa vergonha, Flávio? O que eu tô dizendo sobre essa vergonha? Eu não tenho um real. Lembram do desafio que eu ia fazer aqui na Charote Russa e cancela esse desafio, que eu tô sem dinheiro. Deixa eu ver esse negócio aí no seu pescoço sonhado. Tem que arranjar muitos crush assim, né, Dri? Olha esse lado! Deixa eu te falar, vamos na Morphe comigo? Eu acabei de sair de lá, mas vamos de novo. Vamos lá, vamos na Morphe. Você rindo, parece que tá com algum problema. Na garganta, né? Jé, a Mari tá fazendo backup só dela, vai demorar 4 horas. Ela tá aqui? Aham, ela tá ali dentro ainda. Ela vai ficar lá? Vai esperar, aham. A Charlotte tá cheia de roupa rosa pra gente comprar da Moca Rosa, vamos? Então vamos, vamos lá escolher. Olha, eu tô olhando umas 3 ali, ó. Promessa cumprida é promessa dívida. Eu vou mostrar pra vocês a Charlotte. E não tô nem aí, vou acabar de gastar meu dinheiro aqui e vou falar pra Mari escolher o look aqui. Porque, ó, é 10 dólares, os crapedezinhos, as coisas. Dá pra escolher umas peças boas. Eles colocam um preço único, porque, ó, eu falei pra vocês, é tudo 10 dólares, 15 dólares, não passa disso. Dri, você vai levar esse pra peça da Boca Rosa? Pra Paioça, não. Pra Paioça, não. A Boca Rosa? Quanto é esse? 20. Tá tudo 20 dólares. Experimenta, eu vou mostrar, pessoal. Achei esses macacãozinhos aqui, mas na Morphe tá mais barato. Aqui tá 40 dólares. Olha a opção que tem aqui, deixa eu ver, girafinha? É que eu achei muito caro, 40 dólares. Se bem que a qualidade é melhor que o Walmart, né? Olha esse de brilho aqui, muito linda. Vou fazer assim, ó, vou experimentar várias roupas, fazer um fashion round pra vocês. Eu, Jaque Dri, e mostrar alguns lookinhos que eu escolhi aqui. Tô pirando aqui, aí vocês conseguem ver melhor no corpo. Porque mostrando assim, eu sei que vocês preferem ver no corpo. Não tem como eu sair. Dri, de todas as ambas que você mostrou, eu não sei qual é a pior. Vamos ver se aparece no flash? Deixa eu ver. Vamos fazer o teste do flash. Porque eu só ia comprar por causa disso, né? Imagina se não for. Agora é a prova, hein? Ai, meu Deus. Pegou no flash. Eu vou levar. Tá 5 dólares, eu vou levar. Nem que eu fique fazendo isso no flash no frente de casa, eu vou levar. Olha isso aqui. Ai, que da hora. Separei três coisinhas só. Esse body aqui, 10 dólares. Esse body, 5 dólares. Essa saia e os cintos. Preciso mostrar esses cintos pra vocês. Esse aqui tá 10 dólares. E esse brilhoso tá 20 dólares, mas esse cinto é o cinto da Pelga. Cadê o outro lado dele? Muito chique, né? Estou naquela dúvida, gostei ou não gostei? A blusa, 10 dólares e o cinto, 10 dólares. O cinto eu vou levar com certeza, porque tá todo mundo usando esses cintinhos assim. Sai praticamente 40 reais a blusa e 40 reais os shorts. Os shorts não, o cinto. Ai, eu gostei. Eu vou tentar mudar, tirar essa blusa e pegar essa aqui, que eu não mostrei pra vocês porque ela é um topinho, que ela é bem bonita. Ela tem uns detalhes aqui e ela tá 5 dólares também, 20 reais. Gostei da blusinha, vou mostrar de longe. E eu adorei esse cinto de strass. Eu não sei se eu coloquei direito ele, mas ele eu vou levar também. Eu tô vendo que todo mundo gosta de usar cinto, eu tô começando a querer gostar também de usar. Gostar de ladinho. Não tô mostrando esse look pra usar, tá bom? Só tô falando que tipo assim, a blusinha ficaria bonita com uma calça preta e o cinto ficaria bonito com alguma coisa. Que eu não sei o que que é. A última foi essa aqui, uma blusinha básica que eu não aprendo nunca. 5 dólares. Vou ver se a Mari quer me vestir pra ver a diferença que ela faz de mim, né, escolhendo as roupas dela. Porque ela faz umas coisas mais, tomara que caia com calça. Aí a calça aparece na calcinha do lado, aí vem umas botinhas, que eu acho muito legal. A Bricka tá até agora aqui separando o zuquinho dela. Peguei essa blusa. Cheguei linda. Linda, né? Você sabe quanta? Quanto? 5 dólares. Parado, hein? 5. 5. É, porque eu sou a base de 5 dólares aqui. E essa calça não vou levar, porque eu não gostei muito. Mas respeitou ela? Não, experimentei. Tá, não gostei também não, Dri. Com medo de não ficar boa. Só dá pra Mari. Mari dentro lá fora, já. E se eu levar aí só porque ele brilha, né? Só porque brilha, 5 dólares também. Vai ficar 20 dólares na compra. Tô mortíssima, vem cá, Gegê. Vem cá pra quem gasta 300 times da Beauty. Na seporra. Na seporra. Não, gente, é questão de trabalho pra fazer aqui. Não, mas é tão lindo que você comeu pra poder tá aí, que eu gostei nude. Depois eu posso mostrar no domingo. Amiga, você é mais buraca que eu. Eu sou. Amiga, não vai jogar mais buraca que eu, não vai jogar nada. Não, mas é só hoje, porque eu vou tomar só amanhã. Não, olha só, gente, a flâmina é mais buraca que eu. É que eu sou amarela, eu sou a rosa. Sou meio abusada, é verdade. Olha, eu nunca tinha percebido. Meu Deus, eu jurei que eu não ia entrar na Aldo, mas eu achei esse sapato a coisa mais linda da vida. Ele tá 45 dólares, isso que eu não tenho dinheiro eu tô comprando é tudo. Vou experimentar pra vocês verem se vocês gostam pra eu levar ele. Só tem sapato lindo. Minha mãe vai pirar se ela ver esses daqui. Mas é muito caro, tipo assim, 150 dólares, deixa eu ver quanto tá esse. 100 dólares. 400 reais. Ai meu Deus, olha esse de brilho. Gente, é o último, ele não tem mais desses. É o 41 esse. Eu não acredito nisso. Eu falei assim, moça, eu quero esse. Ele falou assim, eu não tenho mais. Eu já não gosto dessas assim. Dri, ele não tem o tamanho que eu quero, acredita? Qualquer. Esse é 41, é o último. É o último da loja. Ele é lindo, meu. Eu nunca vi um sapato tão lindo, é o jeitinho que eu gosto. Eu sei, é o parecido. Dri, os que tá parecido, é tudo 150 dólares, 200 dólares ali. E estamos indo pra casa agora. Cansadíssimas. Como o dia todo do parque, nem falei pra vocês que eu não quis filmar. Porque a gente foi em dois brinquedos e foi embora. Com uma filha grande, nem começou a levar a câmera. Vamos pro Walmart agora, depois vamos pra casa, tomar banho, dormir, acordar e continuar voando. Você quer ir hoje no botilete, amiga? Ai, eu quero dormir antes. Eu quero ir pra Vitória 50 e comprar as calcinhas que brilham. Eu também quero ir pra Vitória 50 e comprar as calcinhas. Eu quero comprar as calcinhas que brilham. Ai, eu vou tirar foto todo mundo com essa calcinha. Eu falo que a gente vai embora, mas aí o pessoal parou tudo pra comprar a capinha ali. Mari, Jaque, Jadri. A Daph falou que essa capinha tá super em alta aqui, ó, de mármore. Tá 25 dólares qualquer capinha dela, 100 reais. Eu não vou comprar não, vou esperar pra comprar lá no Brasil mesmo. Tem várias opções lindas. A Jaque e a Dri compraram essa assim, ó, transparente, normal. Elas pagaram 20 dólares. O Flávio, me diz como você tá sentindo onde você paga 44 dólares uma película... Eu senti mó, mó bosta. Na película e negócio e no dólar de 1 dólar. 44 dólares. Assim que eu saio da loja, ela fala assim, Flávio, mas tem um lugar que é por 1 dólar. Valeu. Eu pude ter gastado 2, gastei 44. Isso aqui é uma amiga. Você dá pra ter comprado 44 capinhas. Dá pra dar outro presente pra ti, só que já tem um burro que não me falou. Ah, isso é pra casa ou palmar de casa? Eu e Flávio. É mesmo, é wi-fi. É wi-fi. Ah, o quê? Fai. Ô Flávio, só colocar a senha? Tem a senha aí? Fala comigo um pouco. Eu tô com muito ódio de ti. Tu tem noção do que é eu gastar 200? Para de filmar, pô. Tu tem noção do que é tu fazer eu gastar 200 reais quando ele ter gastado 8? A Mari também tá brava. Não, eu tô esperando só pra ver. Eu vou ficar com raiva só quando eu ver essa capinha aí, essa película. A Mari eu acho que a capinha é vagabunda, Mari. Por isso que eu tô mais de boa, porque eu acho que essa película aí... Tu faz assim que é boa. E ela que vai colocar e vai ficar cheio de bolhas. Sabe aquelas bolhas? É aquele barato que sai caro. A gente não compensa, minha filha. Eu prefiro pagar mais caro, mas tem a segurança. Que não vai quebrar. Maravilhosamente bem. Aí o da Mari cai no chão, racha a tela. Lógico que tem. A zona que é a gente chegando. A gente olha a chuva assim aberta, 21. E no quarto não tem, eu não entendo o que é. O que você não entende, Luan? No quarto não tem ar-condicionado, não tô entendendo. Aqui tem. Tem sim. Na casa toda tem ar-condicionado, em cima? E por aí que no quarto não tem. Tem sim, é só ligar ali no canto, descobrir onde liga. Eu vou te matar, que eu não te perguntei. Aqui. Flavinho, é aqui, ó. Ali no canto. Tá vendo ali uma bolinha? Vamos lá. Mas dá pra te ligar só em algum lugar ou tem que ser tudo? Não, tem que ser tudo. Você não tá entendendo que tá ligado? Sim, mas tem que ir pro teu quarto também. Você liga em todos. Vai ligar bem no ponte aí. Aqui, ó. Mas eu não sei, aqui é Fahrenheit, né? Fahrenheit. Chi o que? Enti. Nada. Não, tá bom. Deixa assim. Não é mais forte, não. Dormir o quê, Dri? Eu vou ver meu iPhone novo agora. Cadê meu iPhone? Ai, que susto. Eu não consegui me matar, é sério, velho. Eu tô morrendo de calor, pô. Eu sou mordo. Vou ter dor. Ô, Flávio, eu não sei porque o seu ar não pega. Não, é sério, pô. Pelo amor de Deus, me ajuda. Não ajuda nada, eu quero mexer no meu celular. Meu celular novo. Mas o nosso também não tem ar condicionado. Gente, o nosso quarto tem ar condicionado? Tem, não. Eu não sei que esses arzinhos aí, mas provavelmente não é ar condicionado. Posso ver essas comprinhas, Dri? O pessoal tá curioso. Posso gravar. Quer mostrar? Mostra aqui pra mim também. Eu comprei aqui, ó. Uma capinha. Comprei esse sérum da Farsali, todo mundo fala, não foi barato, gente. Foi 39 dólares. Comprei a base da Uda e acertei na cor. Parabela. É, né? Já que ela comprou a base da Uda de novo. Uda Beauty que me aguarde. Mas ó, eu acertei na cor. Deixa eu ver. Eu acertei na cor. Se você falar que você pegou essa cor, eu vou morrer. Não, você tá me zoando, né? Não, você tá me zoando. Não, você tá me zoando. Não, você tá me zoando. Não, você tá. Essa cor é mais escura que eu, assim, ó. Eu tô brincando, gente. Caramba. Peguei essa paninha, ó. Peguei uma base certinha pra essa. Nem aparece. Aí eu peguei esse pó, que foi o mais caro. Só Deus sabe ser bom. Que eu nunca usei na minha vida. Meu Senhor. Quanto você pagou? 50 dólares. Abre esse pó agora. Gente, tem que ser o pó, viu? O pó que vocês vão usar. Tem ferrando. O pó do pó. Vou usar amanhã na festa. Deixa eu ver. Ai, já vi muita gente usando ele. Só Deus sabe ser bom. Com certeza deve ser bom. Aí na Morphe comprei batom e corretivo. Os dois corretivos que a gente sentiu. Graças a Deus. Ela comprou na sua maquiagem inteira. Comprei esses dois corretivos da Morphe. Morphe é a melhor coisa do mundo. É muito barato. Porque eu paguei 9 dólares em casa. É a nossa mesmo? Que a gente tinha? É a nossa, sim. Eba, graças a Deus. Sim, é esse. Aí eu comprei esse batom vermelho. Bonitinho. E eu comprei esse batom nude. Lindo. Agora deixa eu ver. Mas eu não terminei ainda não. Calma aí. Dri, tudo que você quiser deixar aqui, você deixa na minha mala. Já que amanhã eu vou maquiar com tudo isso. É, tá bom. O que passamos a mostrar, eu já mostrei. Verdade. Na loja lá. E eu não vou mostrar o nosso quarto pra vocês não ficarem assustadas. Porque a Jaque não gosta que eu mostre. Gente, eu posso mostrar agora? Jaque, você é muito falsa, meu Deus. Depois a gente fina os calços, vou no banheiro. Vamos aqui na Victoria's Secret pra finalizar. Olha isso daqui, tá? 2 dólares qualquer creminho. Eu acho que é um creme de fragrância, lochão, lochão, perfume. Aí aqui atrás tem mais um monte desse negócio de dar brilho no corpo por 99 centavos. E desse lado aqui tem mais um monte. É espuminha. 99 centavos também. Que dá mais ou menos 4 reais. Será que é bom isso aqui? É coconut. Eu vou apertar pra ver. Eu vou levar esse. A gente tá procurando aqui a calcinha, a banheira da calcinha, mas não achamos. Olha essa parte que é tudo 5 dólares, 20 reais. Qualquer creme, perfume, sabonete, hidratante. Mas não tem aqui sabonete hidratante, mas é tudo 5 dólares. Aqui aquela infinidade de cremes que vocês já conhecem. 3 por 25 dólares. Ou seja, vai sair 100 reais os 3 cremes. Porque o dólar tá 4,30, 4 e pouco. Vai sair mais de 100 reais. Há alguns meses sairia 75 reais, mas como o dólar tá 4, dobrou. Dobrou não, fez mais, né? Eu peguei um vanilla e um coconut. Aí eu peguei um vanilla também de espirrar. Pra finalizar aqui na Vitória Secrets, olha esse estofinho de academia. 40 reais. Adorei esse preto escrito Vitória Secrets. Não, Vitória Sport. Olha esse pão brilhoso, todo brilhoso. Vamos ver como que ele é. Vitória Sport também. Tem várias opções, várias estampas. Tem rosinha. Gostei desse rosinha aqui também. Entrei aqui na Steve Maiden. Vocês lembram a lote que eu queria ir aquele dia? Olha essa bota, 300 dólares. Foi no passado quando eu vim aqui esse ano, na verdade. Eu vim e eu não tinha dinheiro. Continuo não tendo, mas eu tô bizoiando. Gosto muito de saltinho assim. Nossa, mas eu juro, é muito caro o salto. É tipo 100 dólares. Depende muito, é muito, muito, muito caro. Olha as botonas. Eu tô atrás de um sapatinho tipo assim. Ah, esse aí, ó. Nesse estilo, 60 dólares. Ou nesse estilo de brilho aqui. Deve estar uns 100 dólares também. Gente, tô pegando esse salto aqui, mas ele é 5,5. Eu visto 6. Esse pé de pobre não tem tamanho. Olha que lindo. Senhor amado, mas ele tá muito apertado. Ele não fica, ó. Ai, Senhor amado, só tem ele. Tá mega apertado. Olha que chique. Ai, eu fiquei muito triste agora. Ele tá 27 dólares. A loja inteira tá com metade, tá com 50%. Então, se esse é 40, fica 20. Ai, meu Senhor amado, que dá muito ele. Dá vontade de diminuir o tamanho do meu pé só pra levar ele. As moças estão aqui falando, nossa, que lindo. Eu falei, lindo, mas não serve. Muito, muito triste. A gente veio aqui no Shake Shake. Shake Shake? Shake Shake. Shake Shake. Shake Shake, Maripa. Gabriel, sem brilhar com a Mari, hein? Não, amor, por favor. Aqui, ó. Eu peguei esse hambúrguer aqui. Amor, por favor. E essa daqui. E eu peguei só. Eu peguei Sprite. Chegamos em casa agora pela última vez, pra finalizar a noite. Estamos tentando... Meu Deus, eu abri errado. Vamos tentar abrir a lata de leite no moça. Mas eu acho que isso é um abridor. Eu só abri errado. Não é que tem que girar? Ah, tá furando de fora. Então acho que é esse aqui. Esse lado aqui, ó. Ó, eu fiz um furinho aqui. A Mari, que é a Musa Fitness, que deu a ideia de fazer brigadeiro. Ela vai usar duas latas de leite condensado e o Nescau. A gente tá apanhando com esse fogão aqui. Ô Mari, a gente não sabe se tá ligado. Vai ficar uma delícia. Eu adorei esse fogão aqui dos Estados Unidos. Que também vende no Brasil. Que ele é fogão e não tem boca, não tem nada. Ele esquenta. Ó, isso aqui é pra fazer uma feijoadona. Tão grande que ele é. Ai, eu tô mexendo ali. Quer que eu mexa um pouco, Mari? A Mari mexe aqui e mexe no celular. Mexe nos dois. Eu mexo aqui. Na câmera, não. Olha que legal. Aí ó, tá desligado o fogo, vocês tão vendo? Aí ele começa a ligar aos poucos. Aí você joga em cima e continua fazendo brigadeiro. Acabei lhe mostrando o brigadeirinho da Mari porque eu tô indo dormir e comemos lá. E espero que vocês tenham gostado, amigas e amigas, do meu vlogzinho. Um beijinho. Manda um beijo, irmãs. Um beijo. E tchau. Tchau.